Tem que aprovar o requerimento de inversão de pauta? Agora vai? É porque a gente está no plenário? Sobre a mesa, requerimento da deputada Bela Gonçalves, pedindo a inversão de pauta, colocando em primeiro lugar a votação do relatório do PL 4247, de 2017. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Mas onde que é aqui? Segunda fase? Primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei de número 4247, de 2017. Primeiro turno de autoria do deputado Leoportela. Em reunião anterior, foi distribuída e avulso o parecer da relatoria da deputada Andréa Jesus, que opina pela rejeição do projeto. Em discussão, o parecer... Para discutir, senhora presidente. Para discutir, deputado Bruno Engler. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, gostaria aqui... Tem que ler. Porque já foi distribuída e avulso. É distribuída e avulso na reunião, né? Aí já... Entendi. Se quiser fazer leitura também, não me incomoda, não. É só porque realmente não... Não precisa, não. É isso. Volto com a palavra o deputado Bruno Engler. Obrigado, presidente. Presidente, na discussão, queria apenas reiterar o que eu venho sempre, sempre dizendo aqui quando a gente trata do Escola Sem Partido. Porque a gente vê um discurso de que é uma coisa absurda, de que é uma censura, de que é isso, de que é aquilo. Eu quero só ler o projeto original, que recebe o parecer pela rejeição. Institui no âmbito do Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais o programa Escola Sem Partido. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Essa lei institui, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, com fundamento nos artigos 23, inciso I e 24, inciso IX, e, parágrafo 3º da Constituição Federal, o programa Escola Sem Partido, em consonância com os seguintes princípios. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, pluralismo de ideias, liberdade de aprender e de ensinar, liberdade de consciência e de crença, proteção integral da criança e do adolescente, direito do estudante de ser informado sobre os próprios direitos visando ao exercício da cidadania, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral de seus filhos, assegurados pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Artigo 2º. O poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer o desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. Nos exercícios das suas funções, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Não favorecerá, nem prejudicará ou constrigerá os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou falta delas. Não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões, perspectivas concorrentes a respeito. Respeitará o direito dos pais e alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro de sala de aula. Artigo 4º. As instituições de educação básica afixarão nas salas de aula e nas salas dos professores cartazes com conteúdo previsto no anexo desta lei com no mínimo 90 cm de altura por 70 cm de largura e fonte com tamanho compatível para as dimensões adotadas. Nas instituições de educação infantil, os cartazes referidos no capítulo deste artigo serão afixados somente nas salas dos professores. Artigo 5º. As escolas particulares que atendem a orientação confissional e ideologia específicas poderão veicular e promover os conteúdos de cunho religioso, moral e ideológico autorizados contratualmente pelos pais ou responsáveis pelos estudantes. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor no prazo de 60 dias a partir da data de sua publicação. Isso é o que está na lei. Isso é o que está proposto. Respeitar os pais, respeitar a ideologia de cada família, não impor uma visão de mundo. A única questão prática que essa lei impõe é a fixação de um cartaz para que os alunos tenham consciência dos seus direitos, direitos, inclusive, que já fazem parte do nosso ordenamento jurídico. Quando a gente fala do Pacto de São José da Costa Rica, é bem claro que a família tem direito que seus filhos sejam educados de acordo com os seus valores morais e religiosos, e que isso não deve, não pode ser moldado ou alterado por uma instituição pública. Então, tudo o que está sendo proposto é que você dê conhecimento às pessoas de regras que já existem em lei. E aí, quando a gente trata desse projeto, vem um discurso de que quer acabar com a educação, acabar com a liberdade de ensinar, acabar com isso, com aquilo. Onde é que está isso no texto? Dizer que vai respeitar a crença moral e religiosa dos pais? Dizer que não é função da escola transformar o estudante em militante, impor a ele uma visão política de mundo? Eu queria saber onde é que está o perigo, onde é que está o absurdo. É um projeto muito simples, que nada mais visa do que dar informação aos alunos, aos pais de direitos que já lhes pertencem. Não tem nada, nada de absurdo nesse projeto. Eu não consigo concordar com o parecer de vossa silência pela rejeição. Em votação, parecer, encerra-se a discussão, em votação... Gostaria de discutir, presidente. Acabei de encerrar a discussão. Em votação, parecer... Eu vou encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Capureza. O parecer é contra, a gente está contra o parecer. Olha, eu não entendo qual o motivo do parecer ter sido contrário à aprovação desse projeto. A escola tem que ser um ambiente sem partido mesmo. Os nossos alunos têm que estar focados em aprender disciplinas elementares, como português, matemática. Antigamente, no período medieval, e até antes disso, nós tínhamos uma metodologia de ensino chamada trivium. Dessa metodologia surgiu o adjetivo trivial. Uma trivialidade, algo que é básico. Por quê? O trivium era isso. Eram três matérias que eram básicas para que a criança tivesse o suporte necessário para aprender as disciplinas mais avançadas. Eram elas, as matérias do trivium, gramática, retórica e aritmética, ou lógica. Então, hoje, nós temos crianças que não fazem nem ideia do que é retórica. Eu fui aprender o que era retórica com 22 anos de idade na faculdade de direito, mas elas podem aprender o que é marxismo, gente. Vamos ensinar calmar-se nas escolas? Chega de hipocrisia! Não tem que ter partido dentro da escola, tem que ter ensino básico. Tem que se respeitar a inteligência das crianças e, principalmente, a soberania da família sobre seus filhos. Então, evidentemente, eu sou contra esse parecer. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Três votos. Em votação... Para encaminhar, presidente. Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Só rapidamente para encaminhar, a escola tem que ensinar pluralidade de saberes. Assim como ela ensina o liberalismo, ela ensina o marxismo. Eu sou socióloga e sei que são matrizes do pensamento brasileiro. Queria só dizer assim, presidente, que votar projetos inconstitucionais como esse isso é uma perda de tempo, de recurso público, é uma perda de paciência que a gente tem. Então, é isso. Queria parabenizar o parecer. Para encaminhar, presidente. Com a palavra, deputado Betão. Eu vou votar favorável ao parecer da deputada Andréa de Jesus, obviamente, contra esse projeto, que não deveria nem estar sendo discutido, porque já foi considerado inconstitucional. Você já passou por diversas comissões. Para que nós estamos discutindo isso aqui ainda, gente? É só para poder fazer vídeo? É isso? Calmarques, deputado. Calmarques. Qualquer capitalista, mais à direita que seja, tem que estudar Calmarques para poder entender o capitalismo. Não vamos parar com essa bobagem, gente. E vamos parar de ficar apresentando projeto inconstitucional na Assembleia, que faz a gente perder tempo. Nós estamos perdendo a votação lá em plenário. Obrigado, presidente. Para encaminhar, senhora presidente. Para encaminhar, deputado Bruno Engler. Olha, em relação ao que foi dito aqui pelos deputados sobre ensinar Calmarques, ensinar o liberalismo, tem que ensinar mesmo. Agora, o projeto não proíbe ensinar nenhuma matéria. O projeto diz que o professor não favorecerá, nem prejudicará, nem constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, partidárias, como a gente tem vindo. Não, estou dizendo que está no projeto, estou discutindo o projeto. Não constrangerá, não prejudicará e não favorecerá em relação às suas convicções políticas e ideológicas, como não pode, em hipótese alguma, ocorrer, e como a gente vê ocorrer. Não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Então, se a gente vai falar de pluralidade do ensino, é isso que está sendo proposto aqui, apresentar todas as correntes, apresentar todas as ideias. Não tem nada aqui que impede que uma matéria seja ensinada. Então, não é isso que está sendo tratado no projeto. Foi isso que eu falei na discussão, e eu trago de volta ao encaminhamento, que a gente fica discutindo coisas que não estão no projeto. A gente fica discutindo um espantalho, porque o projeto é muito simples. Ora, alguém aqui a favor que um professor, na sua posição de autoridade, venha constranger um aluno porque pensa diferente dele? Porque vota diferente dele? Que a gente tenha um processo de exclusão, de ataque, praticamente um bullying, feito por uma pessoa que deveria ensinar, deveria proteger? Acho que ninguém é a favor disso. Então, tudo que está sendo dito aí, que é um absurdo, que está no projeto, não está no projeto. O projeto é muito simples, ele visa resguardar direito, é por isso que eu encaminho contra o relatório pela rejeição. Então, para encaminhar, eu também quero trazer novamente o que a gente já debateu aqui, foi debatido na Comissão de Educação, mas vamos reforçar, para não confundir as pessoas que estão acompanhando a TV Assembleia, que nós estamos tratando e mantendo a política de educação como neutra, sim. A política de educação como direito de cada cidadão. E se a gente segue claramente as legislações da educação, a gente não precisava estar inventando coisas a nível estadual, muitas vezes infringindo o limite e a competência dessa casa. Mas eu quero trazer aqui, é justamente sobre o abrigo das reflexões trazidas pelos nobres deputados aqui, que nós retomamos o escopo do projeto e reforçamos, convencidos da sua impropriedade, já que dele decorre claramente que ainda que haja alegação de neutralidade política, ideológica, religiosa no Estado, ele tenta cercear, restringir a conduta dos professores no exercício de suas funções. Primeira coisa, nos debates próprios do espaço acadêmico e no processo de ensino e de aprendizado. Agora, essa casa precisa, assim, debater os números que estão presentes na sociedade. Nós temos um Estado onde a violência nas escolas vem crescendo. Tamanha a liberdade que as pessoas têm na escola, né? Inclusive para levar a arma, para atacar os seus colegas. Há um aumento do bullying. E aí nós temos que debater isso, inclusive na Comissão de Saúde. Nós temos que debater isso em assuntos municipais. Porque o problema não é só de direitos humanos, mas é aqui que recai. Nós atendemos dezenas de jovens e crianças que sofrem com racismo na escola, com a intolerância religiosa daqueles que, inclusive, praticam religiões diferentes da religião, que até pouco tempo era exclusiva no país, que é o cristianismo. A escola precisa ser plural, sim, e com hábitos. E a gente seguindo a legislação que já existe, a lei que orienta a educação na escola, ela é livre, aberta. E a presença dos deputados que aqui estão no cotidiano saberia que os problemas, eles nascem com a desigualdade social. Nós precisamos combater a desigualdade, combater a pobreza. Não dá para aluno ir para a escola e amarrando chinelo no meio do caminho. Não dá para aluno ir para a escola sem comer e passar o dia sem comer. Não dá para aluno ir para a escola e o motorista do escolar ficar remendando o escolar. Isso é violência de direitos humanos e essa casa precisa se concentrar nisso e parar com o debate ideológico e que todo mundo perde, é dinheiro público indo embora, porque, na verdade, essas pessoas não estão demonstrando como nós vamos superar a desigualdade que hoje está presente e que tirou o direito da minha mãe de aprender a ler e escrever. Tirou o direito da maioria da juventude negra de estar fazendo o concurso da Polícia Militar e se afastar para ser policial, para ser deputado. Então, seguindo, votação. Presidente, mas o que você tem a ver com o direito? Como vota? Onde está isso no... É meu direito. Uai, você quer discutir? Eu posso falar, mas o meu encaminhamento e o relatório está aqui para ser aprovado. Em votação parecer, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Voto contrário, deputado Caporese, deputado Engle. Aprovado o relatório. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, deputado Bruno Engle. Presidente, eu só realmente acho que V. Exª tem a legitimidade de estar aqui, até presidente da comissão, defendendo seu relatório e fazendo encaminhamento. Mas a minha pergunta é porque eu queria que a gente voltasse a falar do projeto. O senhor entrou em outros temas, temas até importantes, mas que nada tem a ver com o que está sendo proposto aqui. O projeto tem seis artigos e ninguém consegue apontar em qual artigo do projeto que está o problema. Onde é que tem esse bicho de sete cabeças que está sendo combatido? E aí a gente vem para uma retórica que não condiz com o que está sendo proposto. Só isso que eu defendi aqui nessa casa. Lamento profundamente que a comissão tenha se manifestado contra um projeto que visa proteger a educação e proteger as crianças aqui em Minas Gerais. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, deputado Caporese. É importante salientar aqui que ao se falar a respeito de desigualdade social, nós já estamos falando de ideologia necessariamente. Eu não sou uma pessoa que luto contra a desigualdade social. A desigualdade social é uma consequência lógica e invariável, incontornável da desigualdade humana. Deus nos fez únicos, cada um à sua forma. E, naturalmente, as pessoas irão ocupar uma posição dentro da sociedade desta maneira. Eu luto por igualdade de condições. Em uma corrida, todo mundo tem que largar da mesma posição. Mas cada um, conforme o seu mérito, vai chegar em uma posição diferente. Então, eu não vejo nada de errado em desigualdade social. Reconheço na minha corporação, já que foi falado da PM aqui, que a Polícia Militar tem diversos servidores de baixa renda, negros. Fui comandado por um excelente comandante, Sargento Montanha, que é negro, inclusive, e foi motivo de muita inspiração para o meu trabalho. Aprendi muito com ele. Então, assim, eu não entendo aonde que esse projeto iria dialogar com racismo ou com desigualdade social. O que a gente está falando aqui é bastante claro. Já que a preocupação é com bullying, bullying sofre os alunos nas escolas quando o professor fala, você é contra Marx, então você é a favor da desigualdade. E começa a constranger o menino. Porque é isso que acontece. Aí se fala, não, que todos os espectros têm que estar na faculdade, na escola, no ensino básico. Tem que estar o básico. O português, a matemática, essa parte ideológica, filosófica, econômica, é ensino avançado. Ter que falar uma obviedade dessa aqui dói. É chato. Você tem que falar, ah, não, uma criança de sete anos não tem que aprender ideologia. Eu tenho que explicar isso para eles aqui, porque eles não conseguem entender. Lamentavelmente caiu o projeto. Para declarar voto, presidente? Olá, declaração de voto, deputada Bela Gonçalves. Eu acho que a obviedade que nós temos aqui hoje é que a Assembleia Legislativa perdeu recursos e tempo, apreciando, em diversas comissões de mérito, um projeto inconstitucional que agora, finalmente, foi arquivado. Escola sem partido arquivado, pena que a gente perdeu tempo. Pena que a gente perdeu recurso, porque alguns deputados querem transformar esse plenário e essa Assembleia num espaço de debate de projetos espantalho, projetos fantasma. É isso. Obrigada, presidenta, e parabéns pelo parecer. Passa a presidência a deputada Bela Gonçalves para colocar em votação, para apresentar o parecer sobre o projeto de lei. Projeto de resolução... Projeto de resolução... Projeto de resolução... Projeto de lei, essa. É porque já acabou lá. Acabou não? Acabou não? Não, mas esse é rápido. Dois parágrafos. Projeto de resolução número 173, de 2022, do primeiro turno, que susta os efeitos da resolução conjunta, CDE de CEMAD, número 1, de 4 de abril de 2022, que regulamenta a consulta livre, prévia e informada, CLPI, promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para se consultarem os povos interessados mediante procedimentos apropriados, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Autoras, deputada Andréa de Jesus e Beatriz Serqueira, relatora, deputada Bela Gonçalves. A presidência, na condição... É, é isso. Então, parecer, pela aprovação do projeto de resolução, só queria... É isso, não é? Coloco em discussão, então, parecer. Não? O que eu leio aqui agora? Em discussão, parecer. Tem que ler o parecer todo? Não, já leu. Já leu. De autoria das deputadas Beatriz Serqueira e Andréa de Jesus, o projeto de resolução 173 de 2022, que insulta os efeitos da resolução conjunta CEDED-CEMAD, de 4 de abril de 2022, que regulamenta a consulta livre, prévia e informada, promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para se consultarem os povos interessados mediante procedimentos apropriados, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. O projeto foi distribuído à Comissão de Legislação e Justiça e Direitos Humanos para receber parecer. Na primeira, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e agora passa a fundamentação do parecer da Comissão de Direitos Humanos, que fala que, de fato, vários dispositivos da resolução conjunta são uma violação à Convenção 69 da IT, como já foi demonstrado por audiências públicas aqui na casa, como foi demonstrado também pelo documento da Associação Brasileira de Antropologia, a nota técnica, que está também anexa ao dossiê da proposição. O central é dizer que esse projeto, e o parecer trata sobre isso, esse projeto de resolução, a resolução, aliás, a resolução foi construída sem a consulta dos povos e comunidades tradicionais, ela coloca em perspectiva a conciliação para que as comunidades sejam forçadas a aceitar empreendimentos econômicos em seus territórios, e que os afetem, como é o caso dos empreendimentos de mineração, sendo uma aberta violação aos direitos humanos e aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, a gente opta aqui pela aprovação da revogação dessa resolução. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e deputadas que aprovam o parecer, permanecem como se contam. Aprovado. Devolvo a presidência, André de Jesus. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições e dispensa a apreciação de plenário. Passa a presidência, deputado Betão, para colocar requerimentos de minha autoria em votação. Requerimento em comissão número 1291, barra 2013, da deputada André de Jesus, deputado Leleco Pimentel. Eu quero que seja encaminhado ao titular... Posso fazer a leitura em conjunto de todos os requerimentos? Sim, tem acordo. A gente coloca em votação. Seja encaminhado ao titular da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre o fornecimento de alimentação nas unidades prisionais e nas unidades de internação do sistema socioeducativo do Estado, consubstanciado nos nomes das empresas que fornecem as refeições, prazo de duração de seus respectivos contratos e unidades que atendem. Requerimento de comissão número 1323, barra 2023, das deputadas André de Jesus, Bela Gonçalves e Beatriz Serqueira. Requer que seja realizada a visita à comunidade quilombola de Queimadas, no município de Serro, para averiguar o território, considerando o processo de licençamento ambiental, que tem como requerente mineradora herculano, bem como apurar os eventuais impactos e prejuízos da exploração ao meio ambiente e possíveis violações de direitos humanos. Requerimento número 1297, barra 2023, da deputada André de Jesus e deputada Lélia Eco Pimentel, que seja realizada a audiência pública para debater o direito à alimentação dos indivíduos privados de liberdade nas unidades prisionais do Estado. Em observância ao disposto no artigo 125 da Lei nº 11.404, de 25 de 1 de 94, que contém as normas de execução penal de Minas e em observância ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana prevista no inciso 3 do artigo 1º da Constituição Federal de 88. Requerimento de comissão 1.205, 2023, das deputadas Bela Gonçalves, deputada André de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Lohana e deputado Lélia Eco Pimentel, requer que seja encaminhado ao Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexos, assexuais e outras, para conhecimento às notas taquigráficas com inteiro teor da reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos realizada em 3 de abril de 2023, com a finalidade de debater as providências possíveis em relação ao registro civil de pessoas não binárias no Estado. Requerimento em comissão nº 1.204, 2023, das deputadas Bela Gonçalves, André de Jesus, Beatriz Serqueira, Lohana e Lélia Eco Pimentel, que seja encaminhado ao Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexos, assexuais e outras, para conhecimento, o link do vídeo, com inteiro teor da terceira reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos realizada em 3 de abril de 2023, com a finalidade de debater as providências possíveis em relação ao registro civil de pessoas não binárias no Estado. Requerimento 1.200, barra 2.023, das deputadas Bela Gonçalves, deputada André de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, Lohana e Lélia Eco Pimentel, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais pedido de providência para quem envia de todos os esforços possíveis, inclusive articulações, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fim de garantir a plena aplicação e também a gratuidade em todo o Estado do provimento número 73, de 28 de 6 de 2018, do Conselho Nacional de Justiça. Provimento esse que dispõe sobre a verbação da alteração do pré-nome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no registro civil de pessoas naturais, bem como a sua plena aplicabilidade às pessoas transgênero não binárias. Requerimento 1.198, barra 2.023, das deputadas Bela Gonçalves, André Jesus, Beatriz Serqueira, Lohana e Lealé Eco Pimentel, seja encaminhada ao Ministério dos Direitos Urbanos e Cidadania em Brasília pedido de providência para quem envia de todos os esforços possíveis a fim de garantir a padronização de procedimentos e a gratuidade em todo o país no que tange o provimento número 73, de 28 de 6 de 2018, do Conselho Nacional de Justiça. Provimento esse que dispõe sobre a averbação da alteração do pré-nome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no registro civil de pessoas naturais, bem como a sua plena aplicabilidade às pessoas transgênero não binárias. Das deputadas Bela Gonçalves, André Jesus, Beatriz Serqueira, Lohana e Lealé Eco Pimentel, o requerimento número 1.197, barra 2.023, requer que seja encaminhada a presidência do Conselho Nacional de Justiça pedido de providência para instrua os registradores dos cartórios de registro civil das pessoas naturais acerca da aplicação do provimento número 73, de 28 de 6 de 2018, que dispõe sobre a averbação da alteração do pré-nome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no tocante às pessoas de transgênero não binárias. Requer ao sim também envio esforço para que sejam padronizados em todos os países os procedimentos e assegurada gratuidade no que tange o referido provimento. Requerimento em comissão número 1.196, barra 2.023, das deputadas Bela Gonçalves, André Jesus, Beatriz Serqueira, Lohana e Lélia Pimentel, que seja enviada para a presidência do Conselho Nacional de Justiça, para conhecimento às notas taquigráficas com inteiro teor da terceira reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 13 de 4 de 2023, com a finalidade de debater as proibidências possíveis em relação ao registro civil de pessoas não binárias no Estado. Requerimento 1.195, barra 2.023, das deputadas Bela Gonçalves, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, Lohana e Lélia Pimentel, seja encaminhada a chefia do Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providência para que envide todos os esforços possíveis, inclusive articulações junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fim de garantir a plena efetividade em todo o Estado do provimento número 73, de 28 de 6 de 2018, do Conselho Nacional de Justiça. Provimento esse que dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no registro civil de pessoas naturais, bem como a sua plena aplicabilidade às pessoas transgênero não binárias, de modo a assegurar a emissão de carteiras de identidade e a execução de todos os atos referentes à identificação civil com observância ao direito e à cidadania dessas pessoas. Requerimento 1193-2023, das deputadas Bela Gonçalves, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, Lohana e Laleca Pimentel, seja encaminhada a chefia do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, pedido de providência para que envide todos os esforços possíveis, inclusive articulações junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fim de garantir a plena efetividade em todo o Estado do provimento nº 73, de 28 de 6 de 2018, do Conselho Nacional de Justiça, provimento esse que dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no registro civil de pessoas naturais, bem como a sua plena aplicabilidade às pessoas transgênero não binárias, de modo a segurar a emissão das carteiras nacionais de habilitação com observância ao direito ou à cidadania dessas pessoas. Das deputadas, Bela Gonçalves, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, Lohana e Laleca Pimentel, seja enviado para a presidência do Conselho Nacional de Justiça para conhecimento o link do vídeo com o interior da terceira reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 3 de 4 de 2023, com a finalidade de debater o link do vídeo com o interior da terceira reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 3 de 4 de 2023, com a finalidade de debater as providências possíveis em relação ao registro civil de pessoas não binárias no Estado. Esse é o requerimento em comissão número 1194-2023. Requerimento 1189-2023, da deputada Bela Gonçalves, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, Lohana e Laleca Pimentel, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para que se promova a orientação e a formação dos profissionais da área da saúde e do Estado nas questões de direitos relativos às pessoas não binárias. Requerimento 1190-2023, deputada Bela Gonçalves, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, Lohana e Laleca Pimentel, seja encaminhada à presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providência para que envide todos os esforços possíveis a fim de garantir a padronização de procedimentos em todo o Estado e a plena aplicabilidade às pessoas transgêneros não binárias no que tange o provimento número 73-286-2018 do Conselho Nacional de Justiça. Provimento esse que dispõe sobre a averbação da alteração do prenome do gênero nos nascentes, nascimento, casamento da pessoa transgênero no registro civil de pessoas naturais. Requer outro sim, seja assegurada a gratuidade dos atos previstos no referido provimento, tendo em vista, inclusive, o teor da Lei Federal, número 9.265, de 1996, que regulamenta o inciso 77 do artigo 5º da Constituição dispõe sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. Requerimento número 1.324 da deputada Andréa Jesus, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira. Seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de providência para que sejam averiguados as denúncias de coação, ameaça e ataques violentos realizados por fazendeiros e representantes da minoria, da mineradora Herculano, contra a comunidade quilombola de Queimadas, situado na região do Cerro, considerando a posição contrária ao empreendimento minerário no território quilombola. O fato ocorreu no dia 16 de 4 de 2023, na sede da Associação Comunitária, localizada no interior do território quilombola de Queimadas, oportunidade na qual seria realizada uma exposição sobre o relatório técnico elaborado pela equipe de antropólogos da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público Estadual. Pergunto às deputadas se querem destacar algum requerimento. Se não, em votação, as deputadas e deputadas que concordam com todos os requerimentos permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Andréa Jesus. Obrigada, deputado Betão. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Bela Gonçalves. Seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Caratinga a pedir informações acerca da fundamentação jurídico-legal para restrição contida no alvará de funcionamento da tenda espírita urbandista Nossa Senhora Conceição. Seja encaminhada ao titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedindo informação acerca das políticas públicas destinadas ao público LGBTQI, PNA, PN, mais, a cargo da pasta. Seja encaminhada ao titular da Secretaria de Saúde, pedindo informação acerca da implementação da política pública de saúde integral direcionada à população LGBTQI+. Seja encaminhada ao presidente da Companhia de Habitação de Minas Gerais, pedindo informação sobre o débito habitacional do Estado de Minas Gerais e qual o planejamento da Coabre para corrigir o déficit nos próximos quatro anos. Seja encaminhada ao presidente da Companhia de Habitação de Minas Gerais, informações, esse aqui é o requerimento do deputado professor Cleiton. Esse, todos os dois, para a Coabre. Seja encaminhada ao presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a Coabre, pedindo informação sobre a atual situação do credenciamento do Estado junto ao programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Também requerimento do deputado professor Cleiton. Seja encaminhada ao presidente da Companhia de Habitação de Minas Gerais, pedindo informação sobre o eventual credenciamento de Minas Gerais no programa de regularização fundiária e melhoria habitacional do governo federal. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja realizada audiência pública para debater o processo de municipalização das unidades de saúde mental sob gestão da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG para a Prefeitura de Belo Horizonte. Seja encaminhada esse requerimento deputada Lohane. Seja encaminhada à polícia militar em formiga a pedido de providências para que seja devidamente apurado via processo administrativo competente a conduta praticada por policiais durante a abordagem policial ocorrida no dia 3 de março no município de Formiga que culminou no ultrajante disparo de arma de fogo que vitimou o senhor Guilherme Costa Teixeira de 29 anos sob a alegação de excludente ilicitude e legítima defesa nos termos específicos do boletim de ocorrência. Requerimento da deputada Lohane que seja formulada a manifestação de repúdio ao ato administrativo praticado pelo Executivo Municipal de Caratinga através da Secretaria de Planejamento e Fazenda pelo desrespeito ao direito e a garantia fundamental ao livre exercício do culto religioso assegurado pelo artigo quinto. O que mais aqui? Além disso a decisão sobre a inclusão dessas expressões com patrimônio material brasileiro ao impedir o alvará de licença, fiscalização, localização, instalação e funcionamento de um estabelecimento com restrições que demonstram intolerância e discriminação de seus seguidores. Requerimento do deputado Betão que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde e pedir de providências para que seja regularizada imediatamente os estoques de farmácia pública em todas as regionais de saúde do Estado uma vez que a população de baixa renda não pode prescindir dos cuidados com a sua saúde. Requerimento do deputado Betão que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedir de informação sobre os estoques de medicamento de alto custo nas superintendências regionais do Estado de Minas Gerais. Especial na região de Maniuaçu que atende mais de 30 cidades na zona da Mata Mineira. Em votação os requerimentos aos deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Faço a presidência a deputada Bela Gonçalves para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos. A deputada que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno seja realizada audiência pública para debater a atuação dos centros de referência de direitos humanos, inclusive no que se refere ao orçamento e infraestrutura disponíveis, tendo em vista a essencialidade desses equipamentos para a promoção e defesa dos direitos humanos no Estado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos. A deputada que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno seja realizada audiência pública para debater o fluxo ou processo migratório das populações indígenas no país e em Minas Gerais, em particular, bem como o agravamento das condições de vida e violações dos direitos humanos a eles impostos, especialmente em relação aos povos machacaliz. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao Departamento Penitenciário de Minas Gerais, pedido de providências para que sejam assegurados aos indivíduos privados de liberdade em todas as unidades prisionais do Estado os seguintes direitos mínimos, assegurados pela Lei Federal 7.210, de 84, Lei de Execução Penal e em consonância com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no inciso terceiro do artigo primeiro da Constituição Federal. Alimentação apropriada, inclusive observadas as necessidades em razões de prescrição médica, visitação dos familiares em locais adequados para o necessário contato que permita a harmônica integração social do condenado, revista não vexatória e não alviltante dos visitantes, assistência à saúde jurídica, social, material, educacional e religiosa, ocupação das celas compatível com o seu espaço físico, escolta policial adequada e tempestida para a condução dos IPLs, transparência nos critérios de transferências dos IPLs, observância das resoluções, cumprimento de ordens judiciais, requer ainda sejam tomadas providências relativas a eventuais problemas e denúncias relacionadas a pedidos de transferência. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhado ao titular da Secretaria de Saúde de Estado de Justiça e Segurança Pública pedidos de informações consubstanciado. No detalhamento do protocolo e procedimentos de atuação do grupo de intervenção rápida e em relatórios de intervenções realizadas pelo GIR nas unidades prisionais do Estado desde janeiro de 2022, no detalhamento do protocolo de revista e de utilização do equipamento de Boris Kahn nas visitas aos indivíduos privados de liberdade nas unidades prisionais do Estado e ações de capacitação dos policiais penais nesses procedimentos. Além disso, acerca dos procedimentos e protocolos relativos à assistência à saúde das unidades prisionais do Estado, detalhar disponibilização e acesso a medicamentos fornecidos pelo próprio Estado, manipulação, guarda e acesso aos medicamentos entregues pelos familiares aos indivíduos privados de liberdade, possibilidade de emissão de receitas online dos medicamentos prescritos para os IPLs para aquisição para seus familiares, quadro de médicos e dentistas por unidade, escolta para consultas externas. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada para a Defensoria Pública Geral de Minas Gerais o link para o inteiro teor da quarta reunião extraordinária dessa Comissão de Direitos Humanos, realizada em 18 de 4 de 2023, com a finalidade de debater a atual situação do sistema prisional do Estado e as inúmeras violações de direitos humanos nas unidades do presídio professor Jaci, Jacis, penitenciária de Três Corações, penitenciária Francisco Sá, penitenciária professor João Pimenta da Veiga, penitenciária deputada expedito de Faria Tavares, penitenciária de Formiga, ocasião em que foram anotadas diversas denúncias relacionadas às condições dos indivíduos privados de liberdade em várias unidades prisionais. Requer também a título de pedido de providências seja observado o pedido feito por meio de ofício da Pastoral Carcerária Nacional encaminhado a essa Defensoria Pública Geral em 28 de 3 de 2023. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos dos artigos regimentais, que seja encaminhado ao Procurador-Geral do Ministério Público de Minas Gerais o link para inteiro teor da quarta reunião extraordinária dessa Comissão de Direitos Humanos com a finalidade de debater a atual situação do sistema prisional do Estado e as inúmeras violações de direitos humanos nas unidades de professor Jaci Assis, Três Corações, Francisco Sá, penitenciária professor João Pimenta da Veiga, penitenciária deputada expedito de Faria Tavares, penitenciária de Formiga ocasião em que foram anotadas diversas denúncias relacionadas às condições dos indivíduos privados de liberdade em várias unidades prisionais de Minas Gerais. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 terceiro A do Regimento Interno seja encaminhada a presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a Defensoria Pública Geral de Minas Gerais a Procuradoria Geral do Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para que se envidem todos os esforços necessários à realização de um novo mutirão carcerário em Minas Gerais. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos dos artigos regimentais seja encaminhada a presidência do TJMG o link para o interteor da quarta reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos realizada em 18 de 4 de 2023 com a finalidade de debater a atual situação do sistema prisional no Estado e as inúmeras violações de direitos humanos nas unidades destacadas. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos dos artigos 100 sexto do regimento interno seja realizada a visita penitenciária deputada expedito de Faria Tavares no município de Patrocínio para verificar as condições carcerárias e apoiar possíveis violações de direitos humanos. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 seja realizada a visita penitenciária a três corações no município de Três Corações para conferir as condições carcerárias. A deputada que se subscreve requer nos termos do artigo 103 terceiro B do regimento interno seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de José de Jesus Bruziga Filho importante referência na lutante racista integrante do movimento negro unificado que exerceu com excelência o mandato enquanto primeiro vereador negro no município de Joaquim Felicino. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Câmara Municipal do município de Joaquim Felício na Praça Amélia Martins 78 Joaquim Felício Minas Gerais. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 sexto do regimento interno seja realizada a visita penitenciária de Formiga no município de Formiga para verificar as condições carcerárias e apurar possíveis violações de direitos humanos. Senhora deputada excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 terceiro do regimento interno seja encaminhada a presidência do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcenário socioeducativo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para que sejam devidamente apuradas as denúncias contidas no documento anexo elaborado por Daniela Ferreira advogada inscrita no número 156 434 da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão Minas Gerais Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 sexto do regimento interno seja realizada visita ao presídio professor Jacide Assis e a penitenciária professor João Pimenta da Veiga no município de Uberlândia para verificar as condições carcerárias e apurar possíveis violações de direitos humanos de votação os requerimentos eu queria só pedir para formular mais um requerimento acho que eles estão escrevendo ali mas se não der tempo um pedido de audiência para discutir os 50 anos do hip hop esse ano o hip hop faz 50 anos a gente queria um espaço aqui na casa para discutir as condições atuais do hip hop após 50 anos da sua existência aqui no Estado de Minas Gerais é esse o meu pedido para encaminhar presidente para encaminhar deputado Caporezo em relação a questão da visita aos presídios é importante que nós possamos entender o que significa vexatório será que as pessoas que lá visitarão sabem dizer a diferença de uma busca minuciosa e de uma busca completa bem na condição de policial militar eu já fiz buscas minuciosas buscas completas em que a pessoa que estava sofrendo a busca tinha que se despir de toda a roupa colocar as mãos atrás da cabeça e agachar três vezes e quantas vezes não caíram objetos das partes íntimas dessas pessoas objetos esses que em um presídio podem servir para a prática de crimes como por exemplo celular drogas entre outros então se a pessoa já tem o privilégio de visitar o preso ela tem que se colocar na posição de sofrer uma busca pessoal de qualquer maneira que for necessária para poder averiguar se ela está levando algo que pode representar perigo para os próprios detentos ou fazer com que eles continuem de dentro das prisões como todos nós sabemos que acontece através de ligações telefônicas por exemplo continuem perpetuando os seus crimes tudo isso é extremamente relevante a gente já vive em um país que existe o absurdo a excrescência da visita íntima o cara vai preso e nem mesmo parar de ter de copular com a esposa dele ele é penalizado nem nesse sentido porque ela tem o direito de ir lá para a cela e continuar tendo as suas práticas naturalmente com ele agora nem revistado esse povo quer ser isso é um completo absurdo se algo como uma busca pessoal for considerado algo vexatório nós estaremos colocando em risco toda a própria comunidade carcerária e fazendo com que aqueles presos continuem perpetuando o crime a direita vive em Minas Gerais obrigado presidente presidenta também quero para encaminhar tem uma série de requerimentos que foram lidos por vossa excelência que é um dos de uma audiência pública a gente ouviu sete cidades diferentes para discutir o sistema prisional não é nada novo a maioria das denúncias gravíssimas gravíssimas mas essas mulheres a maioria de mulheres chefes de família trouxeram para essa casa a falência do sistema prisional seja porque as pessoas privadas de liberdade estão privadas de acesso à família privadas de contato com os filhos privados de alimentação privados de direito ao sono porque não tem cama não tem cobertor não tem colchão para todos privados de acesso a medicamentos que o próprio sistema único de saúde garante para as pessoas infelizmente dentro do sistema prisional a gente não sabe explicar como que o adipirona some como que remédios de controle de diabetes de controle de pressão desaparecem dentro do sistema prisional mas o mais grave é que as denúncias elas estão ligadas também ao terrorismo abuso de poder e pasmem violência psicológica sofrida por agentes do estado contra visitantes então as falas emocionadas quantas vezes nós tivemos que parar uma audiência durou seis horas nós ouvimos cerca de cem pessoas audiência de seis horas consecutivas nós ouvimos cerca de cem pessoas e toda audiência foi encaminhada para a defensoria pública do estado nós enviamos para o supremo tribunal porque a gente já encaminhou audiências e denúncias como essa aos tribunais de Minas a gente percebe uma lentidão do estado do judiciário em responsabilizar o estado pelas torturas dentro do sistema prisional mas nós também encaminhamos para o relator de direitos humanos da ONU nós encaminhamos para o calo de direitos humanos do ministério público e nós chamamos todas essas autoridades para fazer visita com a gente recentemente quem acompanha as redes sociais viu que o ministro Alexandre Moraes esteve presente num presídio e acompanhando a alimentação e eu pedi que ele também viesse aqui em Minas Gerais e acompanhasse a visita da Comissão de Direitos Humanos então a visita da Direitos Humanos não é feita ao bel prazer ou isolado dos outros órgãos toda visita é acompanhada pela pastoral carcerária é acompanhada por pastores que fazem o trabalho de instituição prisional é acompanhada pelo judiciário ministério público defensoria o juiz local que faz questão que a vara de execução esteja presente que ele é responsável por garantir que a integridade física mental moral de todos aqueles que estão acautelados pelo Estado e os deputados que aqui estão sabem disso quem está acautelado pelo Estado tem a pena de privação de liberdade nenhuma outra privação é autorizada então o Estado de Minas Gerais está ilegalmente praticando uma série de violações de direitos humanos mas essa visita todos os deputados dessa comissão devem estar presente na visita todos os deputados é uma visita da comissão de direitos humanos e não da deputada André de Jesus então quem acompanhar as visitas vai saber que essa visita será acompanhada pela sociedade civil organizada familiares pastoral pastores mas também o ministério de direitos humanos no mecanismo de prevenção da tortura que estará lá acompanhando e fazendo relatório relatório esse que será aprovado nessa casa e novamente encaminhado pelo relator de direitos humanos na ONU que também é responsável por uma fiscalização no Estado de Minas Gerais esse é o meu encaminhamento presidente obrigada colocou eu não lido o rio presidente pela ordem eu gostaria de saber quantos requerimentos foram lidos e que a votação seja feita um a um por isso vamos fumar por isso pelo amor de Deus cadê os requerimentos é já foi aprovado que é sem bloco aqui já tem vários votados até perguntando o que eu li agora que são de autoria única da André exclusiva da André é esse esse não esse não esse aqui vai bagunçar tudo aqui você quer destacar qual todos é vamos suspender reunião nos termos do artigo 105 do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater os 50 anos do hip hop e sua relevância como movimento artístico e cultural em votação os deputados que estão de acordo permaneçam como estão aprovado agora requerimento de comissão número 1295 de 23 os deputados em votação os deputados que estão de acordo permaneçam como estão aprovado com voto contrário do caporezo requerimento de comissão 1293 de 2023 em votação os deputados que estão de acordo permaneçam como estão caporezo não aprovado com voto não do caporezo requerimento 1290 de 23 em votação os deputados que favoráveis ao contrário voto não eu peço que espere eu fazer a leitura que aí você manifesta ah tá bom requerimento de comissão número 1289 de 2023 em votação os deputados favoráveis permaneçam como estão não voto aprovado com voto contrário do caporezo requerimento de comissão excelentíssima senhora presidenta da comissão de direitos humanos a deputada que subscreve requer seja realizada audiência pública para debater a atuação dos centros de referência em direitos humanos em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado excelentíssima senhora presidenta da comissão de direitos humanos a deputada que subscreve requer seja realizada audiência pública para debater o fluxo e o processo migratório de populações indígenas os favoráveis permaneçam como estão caporezo não aprovado com voto contrário do caporezo excelentíssima senhora presidenta da comissão de direitos humanos a deputada que subscreve requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de José de Jesus Brusinga Filho os favoráveis permaneçam como estão aprovado excelentíssima senhora presidenta da comissão de direitos humanos a deputada que subscreve requerimento de comissão 1314 de 2023 em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado voto provado com voto contrário do caporezo requerimento de comissão número 1303 de 2023 os favoráveis permaneçam como estão caporezo não aprovado com voto contrário do caporezo requerimento de comissão 1302 em votação os favoráveis permaneçam como estão não aprovado com voto contrário do caporezo Requerimento 1.292, de 23, em votação, os favoráveis permaneçam como estão? Não Requerimento de comissão 1.294, em votação, os favoráveis permaneçam como estão? Não Requerimento de comissão 1.296, em votação, os favoráveis permaneçam como estão? Não Aprovado O requerimento de comissão 1.305, de 2023, em votação, os favoráveis permaneçam como estão? Não Aprovado Devolvo a presidência, deputado Andréa de Jesus Indaga os deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase A presidência nos termos do artigo 284, inciso 1, do regimento interno, considera prejudicados os requerimentos de número 1.311 e 1.407, de 2023, tendo em vista a aprovação de requerimentos de número 1.302 e 1.323, de 2023. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece os deputados e as deputadas que aqui tiveram e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece os deputados e as deputadas que aqui tiveram e a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.